Olá, eu sou o Thiago, estamos de volta aqui com a série de Resident Evil 2 Remake E já estamos aqui no laboratório, já estamos com os itens essenciais aqui pra gente avançar Deixa eu só ver se tem mais alguma munição aqui Talvez seja bom eu fazer uma munição de 12 aqui Eu já estou com um item de cura, não, já usei todos os itens de cura Vamos levar um item de cura, sempre é bom E... ok, acho que é isso por enquanto Vamos fazer essa munição aqui de 12 pra poder não ficar tão zerado aqui Até porque nós vamos usar bastante a 12 aqui Um detalhe aqui pessoal, que eu lembrei É que existe um arquivo que também conta pra o troféu de todos os arquivos Que é esse aqui ó, carta de orientação Você tem que abrir ele e ler ele, tá? Vale lembrar que você tem que pegar um... É... um arquivo que tem aqui e outro que tem aqui na parede A nossa pulseira ainda não abre aquela área, então tem que vir pra cá Aqui a gente já vai pegar mais munição de 12 É muito útil Vai ler este arquivo, na verdade não é um arquivo É um... é um... é... como eu posso dizer Um mapa, ok E é isso... por aqui... é isso Por aqui é isso mesmo É... nós vamos voltar pra cá E aqui temos uma porta na qual a gente precisa avançar A Leon vai acender as luzes E vamos começar a usar um pouquinho a 12 aqui pra facilitar as coisas, tá? A gente vai entrar numa sala aqui Onde tem um zumbi Na verdade tem dois zumbis aqui E eu vou eliminar os zumbis que tem aqui, todos eles, pra facilitar as coisas Ok É... agora vai começar a levantar zumbi aqui pra vir atrás de mim A gente já vai matando todos que levantam Um... lá no fundo, no final do corredor Ok... e é isso Por que que eu matei todos os zumbis? Daria pra você passar aqui Mas a gente precisa pegar alguns itens que tem aqui Nessa região Então por isso que eu matei todos os zumbis dessa região aqui É... aqui no final É... a gente vai encontrar também Peraí, onde que é mesmo? Tem um local aqui que a gente encontra um Mr. Recon, ó Lógico que eu não vou usar uma munição de 12 pra matar ele Destruir ele E é isso Vamos quebrar ele Agora a gente pode subir Nós vamos lá do outro lado Só vê aqui, parece que eu vi uma pólvora aqui Não É... tem uma... tem itens ali do outro lado pra gente pegar Nós vamos lá Então... É isso Essa aqui é a última parte, assim, do jogo Então... É uma parte em que nós vamos fazer muitas idas e vindas E temos um inimigo também novo Que nós vamos ter que enfrentar Mas dá pra gente pegar as coisas aqui no futuro Vamos pegar essa pólvora aqui Pegar essa faca Vamos já equipar a 12 Ai que susto, filha da mãe Não, 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 não Deixa ele Vamos economizar vida, né? Fumbi, filha da mãe, cara E a gente ainda não tem acesso a essa área Mas logo nós vamos ter Vamos vir aqui pro outro lado E entrar É... aqui vai ter munição de 12 Muito importante É... nós vamos ter aqui Uma chave Na verdade um chip E por enquanto A gente não pode fazer nada nessa região A gente pode interagir aqui com os armários E pegar É... no caso que eu peguei um regulador Que ajuda a você economizar Na... É... Como é que fala? Uh... Rapaz Esqueci um combustível aqui, ó Vamos pegar ele Ajuda você a economizar na... No uso do... Do lança-chamas, tá? Vamos vir aqui Tá É... Agora a gente vai adicionar esse chip A nossa pulseira E pronto Agora a nossa pulseira Dá acesso a portas nível 2 Vou vir aqui Que eu esqueci de pegar isso aqui Sempre vão dar uma olhadinha, pessoal Pro mapa Pra ver se você não tá esquecendo Nada de item pra trás aqui Eu deixei alguns itens pra trás Lá no... No... Na delegacia Mas nada Essencial Vamos avançar agora aqui Agora com acesso a porta nível 2 A gente tem acesso Aquela região Se você quiser aproveitar Que nós estamos aqui E vamos Guardar algumas munições Guardar a pólvora, na verdade Vamos guardar Vamos já pegar O nosso lança-chama Nós vamos precisar dele Com muitas... Muitas vezes Por sinal É... Eu vou... Vou guardar uma faca Vou levar só uma Munição Munição E é isso A gente combina aqui Com lança-chamas É... Eu tenho um pouquinho de... De fogo no lança-chamas Eu vou guardar aqui E... Vamos seguir Aqui vai ter um arquivo Se quiser já interagir com ele Já interage Aqui a gente aciona É... Esse local Vai abrir Essa ponte Correr até aqui É... É... Aqui tem um... Um acesso nível 4 A gente ainda não tem o nível 4 É... Aqui vai ter um acesso nível 3 Que a gente também não tem E um acesso nível 2 Aciona o nível 2 Por enquanto Ok E é isso Vamos lá Para... A área West West área Ok Aqui acho que não tem nada Né? Deveria ter, né? Tá vermelho Tá É... Vou entrar aqui Aqui é uma área segura Vamos pegar essa erva O que mais que tem para pegar aqui A gente pode salvar Inclusive eu já vou aproveitar E salvar isso O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não, não tem mais nada Tem algum... Deve ter um arquivo Por aqui Para a gente Olhar Deixa eu ver Antes de... Lançar Antes de salvar Não, eu acho que era isso mesmo A gente já pegou Tudo Olhamos todos os arquivos Podemos salvar então Deixa eu aproveitar E fazer esse save aqui Bom É... Fazer o save aqui Mas eu já vou colocar Armazenar algumas coisas Que eu não vou usar Inclusive Eu vou... Não, não vou Tem que dar uma organizada aqui Fica mais fácil Eu não vou levar munição Da... Do lança-chama Será que a gente... Fazer assim, ó Vamos levar o lança-chamas Totalmente carregado, né? Melhor Eu tenho um combustível aqui De 400 E aí a gente Recarrega aqui E deixa o de 260 Guardado aqui 260 é uma boa, né? 236 Então vamos lá Agora nós vamos vir até aqui Deixa eu só ver o negócio Não Vamos vir até aqui Aqui tem um... Uma área Meio estranha Tem uma planta aqui, ó E ali a gente tem o chip Nível 3 Que a gente precisa Para acessar algumas áreas Aqui tem um computador Para você interagir Mas na verdade Não precisa interagir dele agora E agora aqui Nós vamos chegar Numa área Onde tem uns inimigos Bem chatinhos São os inimigos planta Esse aí que está aqui em cima Tá? Ele está paradinho Por enquanto Mas ele vai cair No momento que você Passar por ali Então eu aconselho Você a matar ele Mas primeiro Vamos matar esse aqui É... Você pode usar o lança-chama Por cima dele Uma coisa muito importante Que eu não comentei, pessoal É que É... Esses bichos aqui Se ele agarrar você É hit kill Então venha sempre Com o item de defesa E depois que ele cair O que você vai fazer? Você vai ficar queimando ele Até ele Virar cinzas, tá? Ele carbonizar Você vai ver que ele vai carbonizar Daqui a pouquinho Eu vou... Eu estou fazendo bem devagarzinho Para... Para a gente Não gastar muito Muito lança-chamas Quanto mais economizar melhor E é isso, ó Ele carbonizou Beleza Então vamos fazer isso também Com o nosso amiguinho Que está aqui em cima Vamos queimar ele Ele vai cair Já vamos queimando O chão aí Não vai cair não, amigão? Aê Aê, aí É assim Existe maneiras de você sair Escapar aqui Dessa luta Não ter que ficar Enfrentando esses bichos Mas... Como eu não estou em busca De fazer as coisas Muito rápidas aqui Eu optei por matar ele Aqui junto com vocês, tá? E explicar como faz Para matar Mas... Se você for fazer aí O rank S No momento você vai Conseguir Escapar desses bichos aí É até preferível que você Não fique perdendo Muito tempo aqui É... Fazendo Isso que eu fiz, tá? Aqui a gente vai pegar Uma granada De atordoamento É... Não vamos entrar Nessa porta ainda Porque a gente tem Um puzzle Vamos... Vamos... É... Interagir com Essa máquina E você vai ver Que ela tem um... Ela joga uma água Ali nas plantas E tudo E ela vai soltar Um container Que é o que nós vamos usar É... Aqui, pessoal É o mapa Daquela área ali Que a gente vai andar E... Você pode ver Que tem dois locais Travados Tem como você pegar A combinação Desses locais Porém Eu já tenho Essa combinação A primeira combinação Ela é um número É 3, 1, 2, 3 Mas aonde você está vendo O 3 aqui Você pode pensar Da forma de teclado Né? É como se fosse um teclado Ou então Se você olhar bem E ignorar a parte Que é colorida Prestar atenção No preto ali Se você fechar um olho Assim, ó Assim como eu Você vai ver Que aqui Isso aqui é um 3 Aqui é um 1 Aqui é um 2 E aqui é um 3 Tá? Então feito isso A primeira vez A gente libera A primeira porta A segunda combinação É 20 É... Meia 7 Seguindo a mesma ideia 20 0 Né? 20, né? Que é 2, 0 Meia Meia Nós vamos ver aqui Meia Se eu não me engano Peraí É... 1, 2, 3 4, 5, 6 6 7 Se eu não me engano É isso É isso mesmo Ok? Se vocês quiserem Podem pausar o vídeo aqui Pra poder pegar essa combinação Mas eu vou mostrar também Onde que você pega ela É só Vamos fazer isso Pra facilitar a nossa jornada Beleza? Agora nós vamos entrar Nessa área aqui E... Essa área Pra esse lado aqui Não tem nada Ainda Nós vamos voltar aqui depois E desse lado aqui A gente vai encontrar Um daqueles amiguinhos Amiguinhos lá Que são chatos, tá? Ó Uma dica Ele tem alguns pontos fracos Que você pode atingir nele É... E ele vai cair Se você atingir os pontos fracos dele, tá? Então Se você quiser fazer isso É uma boa Até pra ele cair Deixa ele diminuir aí A... Movimento Ok, caiu Vamos queimar ele Aquela história Solta fogo nele Deixa ele queimar um pouquinho Ai caramba Caiu um... Um... Um outro aqui Pra me ajudar, né? Opa Ó Muito importante Que vocês sempre carreguem Um item Dessas de defesa Do pessoal Porque se não Já era Se eu levasse Se eu continuasse Levando esse hit aqui Eu ia morrer Tamo aqui Queimando agora É bom que a gente Já queima os dois De uma vez, né? Deixa eu ver se esse aqui Já vai parar E vai queimar de uma vez Também? Não, né? Vai dar a mãe Ok É a faca Obrigado E é isso Bom A combinação Do... Aquela combinação Ela libera essa porta Opa Não era pra descer não Leon É... Essa porta aqui E a outra porta Que tá desse lado aqui, tá? É... Pra você pegar a combinação Dessa porta específico Essa porta aqui Ela vai tá Ela vai tá Atampada E em cima dela Tem aquela... A... O código Que você precisa inserir Mas vamos lá Vamos primeiro por aqui Depois a gente vai pra lá Porque eu preciso pegar E completar Um puzzle daqui Nessa sala aqui A gente vai ter Algumas coisinhas Para pegar Como por exemplo Essa granada É... Se não me engano Tem algo aqui Pra gente ler Esse arquivo Que é o arquivo Que vai explicar Como é que funciona O herbicida E ali vai explicar Como é que faz Pra você Fazer Bom Aqui Nós vamos utilizar O container E esse puzzle aqui É um puzzle É... De... De lógica Porque você precisa Fazer com que O líquido verde Fique Ali no... No local Do líquido Na linha vermelha Ali Tá? Como é que você vai fazer isso? Você vai trocando aqui O líquido Então primeiro eu vou encher Tudo aqui Aí eu vou Vim pra cá É... É isso? Não Opa Pera aí Eu encho tudo aqui Eu venho pra cá Aí eu Passo isso Aí eu encho aqui Eu acho que eu fiz errado É o duro que não zera Bom Errou uma vez Pessoal Sem problema Vamos Vamos trabalhar Na correção aqui Encher aqui Aqui vai passar Na citação Pronto Já trabalhamos a correção Agora Você vai Fazer o seguinte Vai pôr isso aqui É... Agora você Rapaz Me perdi Geral Aqui Bom E é isso Conseguimos aqui É... Tem maneiras mais inteligentes De fazer Mas a lógica É essa Pessoal Colocou o líquido Ali Encheu Nosso container É... Só você Ir Tentando calcular Ali Na lógica Como eu disse Pra poder fazer O processo É importante A gente levar O nosso container Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Aqui Tem mais uma pólvora Perdida Em algum lugar Aqui Aonde Aqui Eu já vou aproveitar E vou combinar Essa pólvora Pra ajudar A gente aqui Ó Pra não ficar Carregando Muitos itens Ok Deixa eu equipar Aqui Agora Vamos voltar Nesse local Aqui Aqueles Aquelas plantas Vão estar Carbonizadas E vamos descer Agora sim Nesse local Deixa eu ver Eu não me lembro Se tem alguma coisa Aqui Acho que aqui tem Tem sim A gente tem o mapa Nessa região A gente vai ter aqui Mais pólvora Pra combinar Vamos voltar E agora Pessoal É o seguinte Nós temos Que eliminar Os zumbis Vai estar Cheio de zumbis Aqui Eles vão estar Tudo dormindo Mas eu aconselho Você já vir aqui E matar Todos eles Por que? Porque depois Nós vamos precisar Voltar nessa região Aqui E vai ter Licker aqui Então Já basta os Lickers E você ter que Lidar com os Zumbis também Ninguém merece Tá? Aqui vai ter Um troféu Se você pegar ele Você vai ver Que ele já vai Estar marcado Como Um Vzinho Por que? Porque na verdade Nesse troféu Embaixo dele Tem aquela combinação Que você precisa Fazer Pra abrir Aquela porta Tá lá Beleza? É É isso Eu não lembro Se eu preciso Vim Aqui ainda Não tá aberto Tá? Ok E é o seguinte Nessa parte Pra frente Aqui a gente Vai andando Nesse corredor Aqui Porque nós vamos Ter um Licker Descendo aqui Do teto Tá? É A gente tem que ir Naquela porta Lá Então Boa sorte Pra passar Pelo Licker Você pode fazer Opa Licker Saia do meu caminho Não venha Não venha Não venha Beleza Passamos Você sai correndo Ali Dá um Dribble No Licker Você viu que aparece Dois Pra ajudar Não é só um E você pode Vim correndo Lembrando que tem Um zumbi Logo depois De abrir a porta Aqui Esses zumbis Adoram me dar Assustos Vamos andando Aqui Por aqui Não tem nada Vai ter Um zumbi Que vai cair Aqui Vai matar ele Também E no futuro Vai cair Uma planta Aqui também Mas isso aí A gente lida Com ela Quando ela Cai Não precisa se preocupar Agora não Nesse caso aqui Não dá Pra acelerar O processo Também Vamos vir Até aqui Ah caramba Que susto Zumbi Nossa senhora Tia Como é que você faz Um negócio desse Primeiro quase me mata Do coração Depois faz um negócio Desse Vamos pegar aqui Munição A gente pega aqui O bilhete Por enquanto A gente não vai poder Interagir aqui Não Sim Já podemos interagir Aqui E pegar É O modulador De sinal Aqui a gente Já pode descartar Esse item Pra liberar espaço Mas não se preocupe Se você tá Cheio de coisa Aí Porque logo Aqui Vocês vão ver Que nós vamos Chegar Num local Onde dá Pra salvar O jogo No caso Aqui eu acho Que eu já Até salvei O jogo Aqui uma vez Então Vamos aproveitar E dar uma Limpada Aqui No meu No meu inventário Vamos liberar Isso aqui Eu vou Pôr essa plantinha Pra cá Eu vou combinar Aqui Porque Munição de 12 Nunca é demais Nesse jogo A gente tá Com um modulador Uma faca E é isso É isso mesmo Que eu preciso levar Se você quiser Uma boa hora Aqui Pra você dar Uma pausa Uma respirada E salvar o jogo Beleza? Podemos Prosseguir Aqui Nós vamos Voltar Agora Opa Não Por aqui Não Vamos voltar Pelo caminho Que nós Viemos E é daqui Não tem nada Mais pra pegar Lembre-se Que se você Não matou Os zumbis Dessa região Agora é a hora De você matar E nós vamos Entrar Nessa sala Aqui Lembrando que Essa sala Aqui é uma Sala Onde Tá Onde vai Ter Os Lickers Na verdade Não é Nessa Ainda É Na Outra Então Já vá Caminhando Pra não Correr o Risco De você Ser Pego Pelos Lickers Preste Bastante Atenção Onde Os Lickers Estão No caso Ele tá Na parede Eu tenho Que ir Até O final Do Corredor Lá Ah Mas Que Isso Meu Amigo Aí Galera É o Seguinte Faltam Um Desse Aqui Se você quiser ter sossego no puzzle aqui Eu aconselho Tem outro Licker que ficou perdido Eu aconselho você Matar pelo menos um dos Lickers aqui É... Vamos lá, como é que funciona esse puzzle Aqui tem uma frase Escrito Murph, você vai pegar o container Aqui, modulador, desculpa É, vai Examinar ele E aqui você vai ter que mudar pra Murph Feito isso, agora você tem que ir Girando aqui o Modulador até bater O sinal, tá vendo? Vai ter que achar um Uma posição aqui que fique verdinho Que fique tudo junto, tá? Vai ter uma posição aqui que você vai Ó, quase Aí, pronto Feito isso, o seu controle vai vibrar Agora você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui E vai acionar Esse cara aqui Ok Acionou O... Você vai ver que a energia ligou Vale lembrar que a gente tem Um Licker aqui Pra encher o nosso saco Eu acho que ele está pra lá Fica aí, bonitão Não vá Não venha pra cá E agora Se eu não estiver enganado Essa porta aqui Vai estar liberada A gente pode entrar nela Temos aqui um zumbi Já vamos matar ele Um computador No qual é bom você ler aqui O que tem Inclusive pra pegar o troféu aí De todos os... Todos os itens Nossa, olha aqui no salão Eu deixei uma erva Depois a gente pode vir lá E tentar pegar É, o salão onde tem O nosso querido Licker Agora a gente vai na sala De refrigeração Uma sala bem fria É... Temos aqui mais uma pólvora Deixa eu ver o que mais Que tem pra cá Deve ter alguma coisa Pra cá Ó, temos um zumbi aqui Que já vamos matar ele também Tá Aparentemente era só Aquela pólvora mesmo Vamos fazer um... Usar o nosso Container aqui Porque nós precisamos Refrigerar ele Pra poder usar ele Lá nas plantas E matar elas Ok Agora nós vamos pegar ele de volta Congeladinho aqui É isso Agora nós podemos Sair dessa sala aqui Lembrando que É... Nós temos aí Um... Um Licker Pra encher o saco ali Posso Então cuidado Ao sair dessa sala aqui Eu vou fazer... Deixa eu ver onde que tá a planta Tá pra lá Eu vou pegar essa planta Eu sou vida louca A gente não precisaria Vim pra cá Nesse... Nesse momento Mas... Fica aí Licker Bonitinho Não... Não se mexa Não venha correndo atrás de mim Você já me acertou uma vez Quer dizer Seu amigo já me acertou uma vez E eu não quero problemas com você Agora a gente vai vir até aqui E agora nós vamos ter Essa plantinha aqui O que eu aconselho você a fazer Você pode usar aí É... A sua Munição aqui Pode tentar matar ela Eu não acho tão necessário Matar essa planta aqui Tá Eu acho que se você deitar ela aqui Deitou ela Você pode correr aqui De boa Deixa ela quietinha aí Se você quiser matar ela também Fica à vontade Não é tanto problema assim Vou vir pra cá Espero não ter esquecido nada lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui Vamos... Pegar nosso... Pegar um item de cura, né? Que acabamos usando o item de cura Deixa eu armazenar essas coisas aqui Eu vou pegar um item de cura completo aqui Um spray Um spray mesmo E vamos salvar Agora é um bom momento também Pra você dar aquela pausa E respirada Antes de continuar Bom Depois que salvar aqui Você pode dar uma olhada aqui No que você tem em mãos Pra organizar as coisas Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou recarregar aqui A minha... É... Querida... Meu querido lança-chamas Eu tenho combustível aqui Suficiente pra carregar ele Deixa eu carregar ele aqui Inclusive É... Eu tô sentindo falta de alguns itens aqui Eu acho que eu esqueci De passar em um lugar Nós vamos ter que voltar aqui É... Um pouco o nosso caminho Peço perdão aí Por isso Mas... Eu acho que... Vai valer a pena Não é... É pra cá? É pra cá ou não é pra cá? Não, não é pra cá É pra cá É... Foi até bom a gente recarregar a nossa... Nosso... Nosso lança-chama Porque aquela planta ali Ela vai estar ali Pra encher o meu saco Então vamos... Queimar ela, né? Não vamos deixar ela levantar não Deixa ela caidinha aqui Vamos queimar Queimar, queimar, queimar Uma plantinha Rasco de planta A única coisa ruim disso daqui É que você tem que ficar aqui Queimando a planta Soltando o lança-chama Não precisa economizar tanto o lança-chamas, tá? Porque a gente vai usar o lança-chamas Mais pra matar essa planta aqui Mas se você quiser É... Economizar assim como eu estou fazendo E... A vontade Não queimou ainda Oh, meu Deus Mais um pouquinho aí Vai queimar, não vai? Por favor, plantinha Você poderia simplesmente ignorar também Mas como eu vou ter que voltar aqui Eu vou... Vou ter que passar aqui de novo Eu acho melhor já queimar essa planta de vez Se é que vai queimar, né? Parece que o jogo está me trolando Está me trolando Só pode Não queima a planta Aí, pronto Quanta maldita Ok E nós vamos passar por aquela parte desagradável ali Que é onde tem Onde nós temos um... Um Licker Eu aconselho vocês a economizarem munição Ah, o Licker está aqui Muito bom Licker não venha pra cá Não corra com o Leon Deixa o Licker ali Não, Licker A área que a gente não foi, pessoal Ela está aqui Tá? É naquele... Naquele local ali, ó Então, vamos devagar aqui A gente saiu dali, né? A gente deveria ter passado aqui primeiro Mas eu fiquei em desespero por causa do Licker e tudo mais Acabei não... Não vindo aqui Ok É, vamos pegar aqui Ólvora Vamos pegar uma faca Temos um lugar aqui de save Temos mais um item pra lançar chamas Eu não lembro se tem mais alguma coisa aqui Ah, ok Ah, tudo bem Nem precisava, assim Não era tão necessário A gente passar aqui Mas... Tudo bem Não fez mal nenhum Passar aqui Por enquanto, né? Espero que eu não leve nenhum Uma cacetada do Licker Ao sair daqui Ele está ali Andando pra lá e pra cá Você vai... Vai pra onde, Licker? Eu vou até pegar a 12 aqui Deixa eu entrar aqui de novo É... Ver se ele... Muda de posição aqui Ok Mudou O Licker ainda está com... Tá com... Um... Um arranhado de um Licker nas costas Aqui, se você olhar bem Licker não... Não venha pra minha posição Fique aí Cara, é muito... Dá muita aflição isso Vamos devagar Devagar e sempre Ok Chegamos perto da porta Podemos correr Que o Licker não vai pegar a gente, né? Bom, tudo certo agora, pessoal Agora a gente pode prosseguir É... Na nossa jornada Que zoado, né? Tive que voltar isso tudo aqui Mas tudo bem Ahn... Tá Voltando aqui Eu acho que não é pra cá, não Peraí Vem pra cá É... É aqui É... Nós vamos interagir com esse computador aqui Ainda não É... Temos que vir pra cá Com o computador A gente interage Só depois que a gente pega o... O chip Que tá na mão Daquele cientista ali Ok Vamos usar então É... O herbicida Nesse local E agora tem uma cutscene Pra gente assistir Pessoal Eu vou... Eu resolvi estender esse vídeo aqui Então nós vamos Até o fim Do jogo com ele, tá? Até o fim da área do Leon Com ele Vai ser um vídeo Um pouco mais longo aí Pra você que curte A série Caiu ali Agora nós podemos Ir lá É... Observação O local vai estar infestado Daquelas plantinhas Maravilhosas Que a gente adora Então eu aconselho você A eliminar todas elas Antes de pegar O... Antes de você ir atrás De pegar o... O chip ali Beleza? Se você quiser dar uns tiros Na... Que tá vindo lá no fundo Já, já Pra... Pra coisa ficar mais fácil Fique atento Pra ver se não tem nenhuma Vindo aqui nas suas costas Isso Temos aí Queimar ela aqui O problema é mais É a paciência Pra gente queimar Será que chega lá? Não chega E queimou Agora a gente pode Queimar essa outra Ok Não para de queimar Essa planta, cara Planta resistente Ok Vamos pegar aqui Uma erva azul E é o seguinte Quando a gente Pegar esse item Nós vamos ter Uma pequena surpresa aqui Olha lá Agora o Mr. X Está na nossa cola Novamente Então É... Se você matou as plantas Que estavam aqui Pode vir por aqui Tranquilão Correndo por aqui Venha por aqui É... Importante Já combine A sua pulseira Né? Pra não ter O Mr. X Vai estar na sua cola Aqui Então é importante Que você já tenha Eliminado Os zumbis aqui Você vem reto Passa aqui Leia O... O arquivo aqui E a partir daqui É... É... Já não tem mais Mr. X Pra nos Encher o saco Beleza? Aqui a gente já vai Continuar agora A nossa jornada Beleza? Chegamos aqui É... Você pode já Acionar Olha que legal Prestado atenção Ali embaixo Tem uns Efeitos malucos Você já pode acionar Agora É... Essa... Esse local Porém a gente ainda não vai nele Nós vamos voltar Um pouco pessoal Porque tem um item Que a gente precisa pegar Que fica um pouquinho Escondido Lá no início Então vamos aproveitar E pegar esse item Aí também Deixa eu voltar aqui Nós vamos Nesta sala aqui Se você eliminou Assim como eu Todos os zumbis Dessa região Vai estar tranquilo Você vir por cá Tá? O mouse Isso funciona melhor Pegar 12 Aqui mesmo Vou vir até aqui No fim E aqui A gente tem Um puzzle Do modulador Então vamos pegar É o Muff Que a gente tem que usar Examinar aqui Pressionar Opa Procurar Muff Ele já vai estar Bem pertinho Viu pessoal? Ó Você Conseguir aqui Opa Um pouquinho Aí pronto Já conseguimos fazer Não é muito difícil O primeiro Talvez seja Mais chatinho De você fazer Os outros Ficam mais Tranquilos E é isso Tá? Aqui a gente Já vai pegar O nosso Último Último Última Pochete Com isso a gente Ganha lá O universo Num bolso Que é um Troféu Vai cair Um zumbi Aqui Você já pode Atirar nele Ele é meio Resistente Deixa ele levantar Que fica mais fácil Atirar nele Beleza? Não se esqueçam Pessoal Aqui onde Tá a Pochete Tem o Mr. Recon Esse é o último Mr. Recon Que a gente Pega com o Leon E também tem Um arquivo aqui Anotações do Lee Que na verdade É desse cara aí E esse zumbi Que nós acabamos De matar Agora podemos Avançar aqui Tranquilos Ver se tem Alguma coisa Pra pegar Não temos nada E é isso Vamos voltar Aqui pra recepção E entrar Naquela área Que Nós acabamos De liberar Que é a área De nível 3 A área Oeste Ali é a área Leste Essa área Oeste É o W03 Vamos lá Ok Já pega aqui Uma fita Tem aqui Também Uma granada É bom você Começar a guardar Essas granadas Elas serão De grande utilidade E aqui A gente tem Mais um Na verdade O último puzzle Do modulador De sinal Então agora A gente É o OS Vamos ver aqui Pronto Rapidinho A gente conseguiu Aqui É Colocar o modulador Em OS Aqui a gente Ativa Vai ligar As luzes E é isso O modulador Já vai estar disponível Pra você guardar Já guarda ele Não tem o porquê Você carregar ele Agora É Vamos lá Assistir a fita Pra entender Um pouquinho Mais da história Tchau Tchau e a G-Virus. Vamos lá. Dr. Birkin, você vai com a gente com nós, quieto. Você acha que eu não sabia que você estava vindo? Isso é meu trabalho de trabalho. Eu não vou dar nada a coisa. Nós temos o nosso ordem, Dr. Birkin. Eu vou pedir uma vez mais uma vez. Volta a fire! O que você estava pensando? Nos ordem era para trazer eles em vivo! Nós estamos em, senhor. Mas nós temos um afu. O target resistiu, nós temos que levar eles. Isso é verdade, senhor. Roger that. Just the samples, then. Let's move. Beleza, então. Agora, com isso, a fita aqui já vai estar podendo descartar. se você quiser descartar, quiser guardar, fique à vontade. Outra coisa que eu vou deixar aqui também é essa granada. Acho que é isso por enquanto. Vamos ler também o arquivo que tem aqui do William Burke. na verdade, é o nosso querido G, que a gente enfrenta ele várias vezes aqui. E vamos ver se tem alguma coisa. Acho que tem uma planta azul aqui. Ok. Vamos avançar. Aqui não tem mais nada. Temos aqui uma pólvora. Vamos avançar. cena. Por enquanto aqui está tranquilo, mas logo as coisas vão ficar meio estranhas aqui. Vamos chegar aqui no nível 3, nessa sala. Temos um arquivo, temos umas coisas estranhas aqui nas paredes. Temos um arquivo que a gente precisa ver. E o mais importante, a gente tem que pegar aqui a amostra do G. Ok, pessoal. Então aqui é o seguinte. Vamos fazer as combinações. E como vocês já devem ter imaginado, nós vamos ter que enfrentar aqui um chefe nessa região. O que eu aconselho fortemente você fazer? Vamos deixar nossa granada de luz aqui. Vamos levar erva. Em vez de spray, eu aconselho você levar combinações de erva azul. As que tenha todas, tá? Porque aí você ganha um buster de... Como é que fala? Um buster de defesa. Se você quiser também, você pode levar aí uma... Pode levar uma faca pra tentar matar o chefe que nós vamos enfrentar com a faca. Ops. Já acabei falando que a gente vai enfrentar um chefe. e eu acho... Deixa eu ver se eu tenho alguma pólvora grande aqui. Tenho. Mas vamos fazer aqui. Vamos combinar essa pólvora grande aqui. Munição de 12 aqui pra mim é melhor. Eu prefiro. Eu vou levar o lança-chamas e também eu vou levar a minha magno. Então eu já vou pegar as munições de magno e a magno propriamente dita. Outra coisa. Granadas. Pode levar todas as granadas que você tiver. Serão muito úteis contra essa boss fight. Beleza? Estamos fortemente preparados. Conselho fortemente que você salve o jogo. Né? Vamos 24. Vamos salvar aqui na sequência. Esse é o 25. E partiu para a luta. Não é uma luta muito difícil mas é uma luta que requer um pouco de sua atenção. Deixa eu só ver se tá... Tô levando até mais do que necessário de vida mas como eu sou muito azarado eu costumo tomar muito dano. É provável que eu tome bastante cacetada aqui. Nosso amigo G. Terceira fase do G. do G. It shouldn't have been like this. It's umbrella's fault this whole mess. You're umbrella too. You're telling me you weren't involved in this. Yes. But we never meant for this to happen. Then tell me everything. Right from the start. You don't get away that easily. Good God, William. What have you done? So you made this monster? We made the G-Virus, but we never intended this to happen. You can spin it any way you want. You're still responsible. What the hell? What are you doing? We can't let him go away. What are you doing? We can't let him go away. Okay, guys. Now we have to hit the eye. 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 We have to hit with his face. Here you look. And then we have to hit the eye. quiser acertar nele, importante nesse ponto aqui, que a gente acerte os olhos dele, tá, não, é, por isso que eu não tô usando a granada ainda, aproveita pra tentar acertar o olho, quanto pode, ou, eu vou acabar queimando aqui tudo, nossa, tô muito ruim de mira, tá, vou recarregar aqui, não, boa, certo, o máximo de tiro que você conseguir aqui nele, e é o seguinte, quando ele começar a soltar a fumaça, você aproveita pra jogar granada nele, e agora aqui é o seguinte, a gente pode jogar o máximo de granada que der, mas acerta nele, tá, nossa, vamos aproveitar e usar aqui a minha vida, ai, é isso, vai acertando jogando as granadas que você vai pegar, vai dar, se você acertar 3 granadas, no máximo 4 aí, é o suficiente pra eliminar ele, beleza, agora aqui, pessoal, a gente vai aproveitar que aqui tá cheio de itens, ó, vamos pegar todos os itens que tem aqui, se você tivesse com a faca, você também poderia tentar usar a faca nele, dá pra fazer uma série de coisas aqui, uma série de combinações pra esse combate, o melhor é você usar a Magno com mais eficiência do que eu usei, porque, me desculpem, mas eu fui muito mal de Magno aqui, e a 12 mais as granadas que resolvem tudo, é, tem mais aqui, uma granada, é, aparentemente é isso, pode ser, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá, tem mais coisa pra cá, faz munição, eu não sei porque que o jogo dá tanta munição de, 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 de Matilda nessa região, tem mais, tem mais coisa escondida nesse jogo, olha isso, granada, pronto, agora pegou tudo, agora a gente aciona o elevador aqui, tem uma cutscene aqui com a Nath, Jesus, que parece ruim, me parece pior, me lembro, me lembro, eu não sei o que você disse, eu não sei o que eu acredito, me diga que você vai destruir aquela G-sample, não, é a evidência, é a coisa para o FBI, você confia com essa bicha, o que é isso, ela não é FBI, ela é um mercenário, ela vai vender, o G-vírus vai para o mais alto, o que é buraco, eu acho que você está certo, mas se o G-vírus se fornecer as mãos, é isso aí Leon, cuidado com a Aida, ok, agora vamos voltar, tem um lugar ali para salvar pessoal, eu ignorei a princípio, porque nós vamos salvar logo aqui em frente, tem mais uma cena aqui com a Aida, ela que vai liberar o quarto nível de acesso, eu estava pensando em você, isso faz dois de nós, eu estava me preocupada, não, nós fazemos uma equipe boa, eu tenho que perguntar você algo, a forma é clara, por favor, diga-me que você tem, eu tenho, eu tenho, vamos verificar a G-sample, e vamos sair daqui, antes de fazer isso, eu me lembro, eu me lembro que você não é a F.B.I. Oh Leon, por que não você só mandou a G-sample? Eu me lembro, porque eu acabei de confiar em você, eu não. Eu realmente esperava que isso não aconteça assim. Então, é tudo isso foi? Eu era só um pão para você? Olha, eu estou fazendo o meu trabalho. E eu estou fazendo o meu trabalho, então, drop essa damn gun, eu vou te levar você em. Hand over a G-sample, Leon, eu não quero que você faça você. E aí, você me pega, mas eu não acho que você pode. E aí, e esse era o conflito final, né? Eu acho que eu consegui. Eu esqueci. Deixem-se. Deixem-se. Eu tenho você. Não vale isso. Não faça isso. Não faça isso. Ei. Caraca, né? Bom. Bom, bora ali, bora ali. Ok. Então agora a gente tem que ir embora. E tem um contador aqui, pessoal. É o seguinte, existe um troféu em cima desse contador. E nós temos que terminar o jogo em menos, antes do contador passar dos 5 minutos ali. Não é tão difícil fazer isso. Mas a dica que eu dou aqui é a seguinte. O chefe final você pode ganhar tempo sem precisar atirar nele. E até que surja a oportunidade de matar ele de uma vez. Só que, se você atirar nele, essa oportunidade ela vai surgir no momento mais rápido. Então, como agora a gente já tá no fim do jogo. É... Descarrega tudo que você tiver de munição, granada. Tudo, tudo mesmo no chefe final, beleza? Então, já vamos aqui, já equipar tudo aqui. Deixa eu equipar o lança-chamas. E é isso. Nós vamos chegar aqui. E aqui tem um spray, você já pode pegar, se tiver espaço. Se não tiver espaço também, não se preocupe que logo em frente vai ter um baú aqui. Ali a gente viu a Claire. 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 Você está aqui também? Sim. Mas o lugar está chegando. Escute me. Você precisa sair. Rápido. Sim. Tem uma maneira. Nós conseguimos chegar. Onde você agora? Claire. Você ainda está lá? Leon? Hey Leon, você está se rompendo. Olhe sobre mim. Só sai daqui. Caramba. Beleza. Então, a gente ainda tem que salvar a Claire. Nessa história toda aqui. Ok, pegamos uma faca. Vamos seguir aqui. E aqui tem o ponto para você salvar. É um bom momento. Para você dar aquela pausa. Aquela respirada. Vale lembrar que você tem aqui o... O tempo rolando. Se você entrar no menu de salve, o tempo não rola. Então, entra no menu de salve. Dá aquela respirada. E vamos continuar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Antes de seguir aqui. Vamos armazenar facas. Vamos armazenar. Vamos armazenar spray. Eu vou levar... É... Avanti aqui. Em vez de spray. Nós vamos levar... Ervas. Vou levar... Acho que... Três. Três está bom. Três está bom. É... Vamos levar também... Eu vou levar... Vou colocar pólvora aqui. Uma pólvora de qualidade. Para a gente fazer munição de 12. Inclusive, eu já vou... Equipar aqui a 12. Vamos ver o que mais que a gente pode levar. Lança-chama já está aqui. Ahn... Granadas. Eu acho que são todas aqui, né? Deixa eu só... Ver aqui. Ó. Nós temos bastante coisa de lança-chama. Eu acho que eu vou levar bastante lança-chama. Vou tentar matar ele com lança-chamas. E as pólvoras que eu tenho aqui só vão dar para fazer munição de handgun. É isso. Uma coisa que você tem que prestar bastante atenção é que você tem que deixar dois espaços livres aqui. Beleza? Vem... Vá com a sua arma... Com a 12 equipada. E é muito importante que você faça esse save aqui. Porque se você não conseguir matar o chefe em menos de 5 minutos, você volta e faz de novo. Beleza, pessoal? E aqui é o seguinte. Vamos ter esses bichos aqui. Atira com a 12 nele. Para dar um stun nele. E você passar... É... É... Do lado dele. E avançar, tá? Vamos lá. Vamos descer aqui. Assim você consegue economizar aí vários itens que tem nessa região aqui. E vai ter o Mr. X. Deixa eu só fazer o seguinte. O Mr. X. Você veio para o lado errado, né? Ou melhor, para o outro lado. Vamos sair daqui. Tem um zumbi aqui que você pode ignorar. Ovinho até aqui. Vou dar até aqui. E agora a gente tem uma cutscene. Vamos fazer aqui. Barbaridade, né? Aqui é o melhor, né? É você chegar com o máximo de munição de Magno, tá? Eu usei muita munição de Magno lá no... No G3. Eu errei muito tiro. É... Poderia ter ido melhor aí nessa parte aí. Mas... Tudo bem. Beleza? Vamos seguir em frente aqui então. Como o Leon disse. Para cá. Se você quiser pegar essa planta, quiser pegar aqui também. E agora... É, você não deveria ter pego essa planta. Como eu disse, não pegue essa planta. Vou descartar... Vou descartar ela. Eu preciso de dois espaços aqui. Pegamos o plug duplo. E vamos lá. Ô papai. Deixa eu usar o plug duplo. Eu tenho dois minutos e meio para matar o chefe. Ou pelo menos para acionar o momento aqui de matar o chefe. Mas enfim. Eu já equipei aqui meu lança-chama. Eu vou começar com uma estratégia de usar o lança-chama nele. É... A gente tem que tomar muito cuidado com os golpes dele. Apesar de a gente ter bastante... Contente cura. Mas é isso. E é isso que vocês estão vendo mesmo. Nós vamos enfrentar o Mr. X. Sem... É... O colete dele. Na verdade ele vai estar com o coração exposto aqui. Então... Mete fogo nele. Queimar tudo que você puder queimar. Tomamos a primeira aqui. Só cuidado. Ele tem um golpe que é hit kill. Tem que tomar muito cuidado com ele. Esse golpe de hit kill dele. É... Chegou aí no... 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 No perigo. Já... Para de novo. Opa. Ô meu Deus do céu. Por quê? Se você quiser dar uns tiros de... De magno no coração dele também. Uma boa. Boa. Ai. Tomamos mais um aqui. Gente do céu. Opa pai. O que eu estou arrumando? Ah. A doze. A gente tem que descarregar. Tudo que você tem direito de descarregar aqui. Se você quiser também. Você pode usar umas granadinhas nele aqui. Vai ajudar na... Na eliminação dele. Ó. Quando ele fazer isso. Cuidado. É hit kill. Tá? Ele... Usou aí o... Opa. Nossa papai. Ai não, não. Nossa. Estamos acabando aqui já com... Caramba. Quando ele pular você vai pra frente. Tá pessoal. Cara. Tá acabando a minha vida aqui. Isso aí. Agora pessoal. Vai acontecer uma coisa maravilhosa. Vocês vão adorar assim como eu. Porque vai cair. De uma forma misteriosa. Uma... Um launcher aqui. Olha só. E aí você vai fazer o seguinte. Vai usar ela. Vai equipar ela. Uh. Caramba. Ih. Acertar um tiro nele. E aí você vai ganhar o proféu em um piscar de olhos. Porque a gente conseguiu eliminar ele com menos... Antes de cinco minutos ali. Antes do contador chegar nos cinco minutos. Ficou em cinco minutos e trinta. É isso. Pegamos agora essa arma. Não preciso se preocupar mais agora com nada. Já chegamos no fim do jogo. Vai ter um monte de zumbi ali. Olha que delícia. A gente já usa a arma pra ver qual o poder que ela tem. Olha só. Destruímos todos os zumbis. E... Vamos lá. Vamos curtir o final do game aqui. Lembrando que esse aqui é o final do game. Leon. Cenário A. O cenário B tem um final um pouquinho diferente. Nós vamos fazer ele com a Claire, tá? Cenário B. Cenário B. Cenário B. Cenário B. Eu não acredito que eu realmente me esqueci de saber quem é que está pilotando o trem aí. Ele está no comando do trem. Leon? Ei. Nós conseguimos. Justo como eu disse que nós fazíamos. E aqui tem um easter egg. Mas fique tranquilo que vocês vão entender ele no final. Então surgiu um herói e conseguimos aí ranquear. Lógico que eu não ia conseguir o rank S. Principalmente porque o rank S você precisa salvar até 3 vezes só. Eu fiz 26 salves. E terminamos com 4 horas. Daria para terminar em 2 horas. Esse jogo dá para você fazer. Se você não for pegar tudo tudo. Dá para você concluir em 2 horas e meia. Quase 3 horas aí. De modo mais tranquilo. Se você fizer um Speed 1 você termina até em 50 minutos. Ele 55 minutos. No console eu não sei bem se eu chego a 50 minutos. Mas no PC eu cheguei a fazer uma vez em 58 minutos. Beleza? Usando lógico munições infinitas e tudo mais. Por falar em munições infinitas. Quando você conclui o jogo. Uma série de coisas vão ser liberadas aqui. Então agora a gente tem novo jogo. Segunda jornada. Que é muito importante. Nós vamos usar ele para continuar. Temos alguns modos extras que a gente já pode fazer. E tem alguns troféus envolvidos. Temos aqui registros. Então ó. Bastante registro. Ficou faltando algumas coisas. Porque ainda falta concluir o jogo com a Claire. Tem arquivos que a gente só pega com a Claire. É. Aqui também é na parte de sobreviventes. Modelos. Tem algumas coisas também ó. Temos a Claire. Temos a Ada. A Ada. Oh meu Deus. A Ada. E é. É isso. Beleza? Beleza. É. Quando você conclui o jogo assim ó. Olha só. Tem uma série de coisas. Você pode até mudar os trajes. Traje normal do Leon. Vamos ver. Traje alternativo do Leon. Traje normal. Traje normal. Traje alternativo é mais puxado pro clássico tá. Eu vou deixar no traje alternativo. Do Leon e da Claire. É. Temos os resultados. As vezes que você conclui né ó. Conclui aqui. Quatro horinhas. E aí a gente pode depois fazer Leon 2. Claire 2. Claire A. Claire. Cenário A. Enfim. Tem o intenso também que eu preciso fazer. Mas enfim pessoal. Era isso que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele gostei. E compartilhar o vídeo. A série não encerra por aqui. Porque eu vou fazer a jornada 2. Com a nossa querida Claire. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Valeu e até a próxima. Fui.